A notícia agora vem lá do bairro Santa Cruz, na cidade de Inhapim, onde a polícia encontrou um corpo na madrugada desse domingo. De acordo com informações da polícia, os militares receberam uma ligação durante a madrugada, por volta de 4 horas da madrugada, informando que havia um corpo em uma casa abandonada. Os militares então foram pra lá pra poder apurar essa informação. Quando chegaram ao local, de fato confirmaram que havia o corpo. E com um detalhe, essa vítima foi linchada, ela foi espancada até a morte. Ela tinha vários ferimentos pelo corpo. A polícia identificou que o corpo é de Rogério de Souza Ferreira, de 22 anos de idade. E os policiais apuraram ainda que o Rogério viveu em situação de rua lá na cidade de Ipatinga e que havia retornado pra Inhapim havia pouco tempo. Estava vivendo lá na cidade de Inhapim e teve esse fim trágico registrado aí na madrugada de domingo. Na busca pelos autores do homicídio, os policiais levantaram os nomes de 5 pessoas possivelmente envolvidas nesse crime. Elas foram localizadas e ouvidas. Todas negaram participações no homicídio. Como a polícia não tinha evidências das participações dessas pessoas, elas foram então ouvidas e liberadas. Os nomes delas vão ser repassados agora para a polícia civil que vai juntar todas as peças desse quebra-cabeças pra poder esclarecer esse homicídio registrado aí na cidade de Inhapim. O fato é que a polícia militar conseguiu apurar que existem algumas possíveis motivações pra esse crime. O tráfico de drogas pode ser uma das motivações. Também questões passionais. A polícia registrou todas essas informações no boletim de ocorrência e repassou o boletim agora para a polícia civil que vai continuar investigando esse caso, desse homicídio registrado lá na cidade de Inhapim.